E eu vou colocar o meu chão no chão. Cala-te. Vá. Vamos lá. É este mapa meu. Para onde queres ir? Cala-te. Estou comendo Nudlus. Está comendo Nudlus. Nodlish. Vá. Marca lá no mapa. Ao menos. Onde é que queres ir? Não direitinho. Aqui. Aqui. Aqui é bom. Aqui. Estão pensando aqui meu. Amigo. Vamos já. Um, dois, três. Já está. Ai caramba. Tinha queres ir aonde meu? Hã? Onde é que tu estás? Aqui. Aqui. Vamos cair aqui. Está cheio de gajos pá. Já. Desce. 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 Já. Para aquela... O rato até mata sozinho ó. Onde é que tu estás que este jato deixe a ver meu? Foda-se. Estou atrás de ti. Estúpido. Tu estás por cima de mim. Eu te reprimei que tu. Olha lá. Ninguém. Ninguém? Olha lá para o outro lado. Olha lá para o outro lado. Olha lá para o outro lado. Só os conners. Só os conners. Só os conners. Olha eu vou aterrar-se de cima do outro lado. Só por causa das mesmas. Isto não é Fortnite. Dá para ir de surdos. É. Ainda bem que não foda-se. Que eu não jogo jogos para crianças. Foda-se bonecada. Só bonecada ou Fortnite. Estou o Overwatch. Não é para crianças. Ei vida viu. És tu que andas aqui? Hã? Ainda tenho nada viu. Aqui na árvores. Hoje que venham. Tenho que arranjar isto. Vamos gravar de tudo. É. É mas agora tenho os... Os noodles. Feroz. Ai. Chegais. Agora não me toco. Ai. Ai. Pfff. Mas isto é muito frio. Olha. Está aqui uma mascara. Ou. O que é que há aqui? Já não dá. Não dá. O que é que há aqui? O que é que há aqui? Ah. Este jogo. Eu não gosto deste mapa. Agora. É que eu acho que me faz dois de cabeça. Tanto é legal assim. Olha. Capacete. Não é nada. Pois não. Este é este. Este sítio é onde caímos. Foda-se. Não sei porque é que venho para estas pecariazontas. Opa. Eu. Ah. Óbvio. Não é que faço este sonso. É que dizeste que depois vives para aqui. É. Nem mochila tenho meu. Que gavardíssimo. Aqui há muitos. Ali estou. Ah. Olha. Olha. Está aqui. Está tudo tudo. Está tudo tudo. Agora fechei a porta e passou-me por dentro. Estas merdas. Estas merdas que não aconteceu. Lá a cima. Cuidado que andei. Um palhaço. Está aqui uma a capa. Está aí? Sim. Oh. Cuidado que está a vir aqui um anormal. Já. Já, já. É. Deve quase para levar um tiro só que é só um gajo correiro Eu não mato ninguém antes dos 5 minutos Mas acho que ele deixou um colega além da... Onde? Não acho que é falsa lá Vamos Eles estão aí os dois Aqui os dois Aonde? Aqui Joe Estou de shotgun, não tenho colete, não tenho nada Qual casa? Esta aqui, é a minha frente Estou a ver, ele vai de onde tem contigo Salva-me, salva-me O 1 já está deitado Vai o gajo Eu vou te dizer O gajo está aqui morto Mata já este Mata já este Vai caralho Jogaste tanto Jogaste tanto E foi com a granada E acho que mandei a granada para outro lado O gajo ia dar a volta a casa Deve ter tirado vida Lute Lute Vamos roubar Ai, virem as caraças Mira Capacetezinho Estás Espécie de Natal É com o teu bolo a toffe É com o teu bolo a toffe Parece que ganhou pela cara Olha lá Com 1 euro Estás a limpar tudo o meu Jogo tanto Como é que preciso de tudo? Vou ganhar uma mascara Tem uma shotgun Fala que limpei um shotgun Fala que limpei um shotgun É Fui P9 Tem que ver o outro O que é que o outro tem? Oh Fala Eu quero as vidas meu Dois col... Não queres não? Ai uma scar é minha Ai tem um... Pode scar para ti É, já viste... Agora tem skin, sabes? Fica lá Já ganha uma skin para scar É algo que mostro Ai... Onde é que está a pisada? É uma mirada loisa para aqui E... Vai, quer as minhas chapatilhas Onde é que tu? Onde é que tu? Ah... Javardice Eu quero... Sete... Eles não tem coisa Eles apanharam a capa mas não... Não apanharam coisa Tem municípios? Ya E ainda para mais vieram nos torcer o jipe Os gacham mesmo Toma, toma lá, toma lá municípios para a capa Toma lá, toma lá, policias os pa capa São mesmo 5 Venda a tecentes Venda a senso Non sei É qual É, acho que não é Ya pah.... A capa não são estas Não são quais São... Estas de calibro 12.5 Foda-se É que os gajos jogaram mesmo mal Claro, tu tiveste foi uma sorte De não morrer-lhe Ah foda-se, até despachei logo um Vieram os dois e despachei um O outro é que chegou para dar mal em vez de atirar em mim Olha aqui uns óculos Tem uns óculos Já tenho coisa Já tenho a máscara Se calhar meto É isto é os óculos É aqui uma metralhadeira Umas calças Eu quero é as coisas Bem eu vou sair daqui Nossa merda Jogue eles Ei contacto Já já já, mas eu não tenho coisa Se ele está onde que eu não o vejo Tens que arranjar um headset minha Vem então meu Como é que está o gajo meu? Calmao, é isso aí Vem para dentro da casa Olha lá Estamos dentro do mapa Vem lá para dentro da casa Vem lá para dentro da casa Vem cá Vem cá Aqui na volta. Vamos lá para cima. Se os gás vierem leva logo o mal. Corre. Corre salta pula faz o que. Tens a cima da cama. Sim ta bem tem as armas. Se os gás vierem voltar o que é de shotgun? O primeiro é o MP. Isso é que é. Agora podemos sair daqui. É que eles podem acertar a partir da outra casa. É claro. Por isso é que eles podem acertar os vidros. Tem as janelas por isso. É que eles podem acertar os vidros. 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 Corre é que não tinhas? Mori 100. Dá a capa. Toma lá. Toma lá. Não sei se tem estes. Não. Não são. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Acho que é uma skin muito bonita. Fala a minha. É só funcão isto. Faz mais barulho. É só funcão isto. Faz mais barulho. Faz mais barulho. A gente está dentro da cena? Está. Óbvio. Eu escolhi bem o mapa. Sempre. Mas se eu tinha escolhido o mapa. Que tinhas escolhido a coisa mal. Tinha o capacete. Negócio o capacete. Fala-te lá um bocadinho. Não, tu podes falar mas eu quero começar a andar no... Sim. Os caras vamos ter que sair daqui. Vou clicar agora, vou tomar banho. Vou sair daqui porquê. Está bem? E não viste ninguém lá fora não é? Estava mais nova vista os gajos. Epa, vamos no jeep de foda. Nós estamos aqui também. A gente tem aqui um jeep. É que a gente foge aqui por esta janela. Eu tenho a coisa. Eu tenho a que arranjar aqui isto. Isto também. Alto cara. Isto é alto. Isto é alto. Isto é alto. Estão lá em baixo? Não se faça aqui nada meu. Vamos ir ao pé das casas. Isto tem bugs do que caralho. Onde é que isto fica bom? Eles vão sempre melhorando. Epa, vamos embora. Eu vou foder-los a todos. Siga-me. Não é este meu. É este. Mas vais dar-me-te nas vistas. Olha só siga. Ou quer chegar aqui. Olha está ali um jeep. Vai ali um jeep. Ao norte. Olha ali estás a ver lá ao fundo. É de 300. Vai para cima. Está aí uma moto. Epa, motas não. Chega de motas. Trava que é de cheiro. Isto está muito a mal feito. Acho isto uma estupidez. Este chip parece um carrinho de choque. Ah, vais parar aqui. Já fizeste o barulho agora vais parar aqui. Aqui. Alguém estava a ver tidos. Chico, não é visto aqui um colete de policia 2. Ei chato, já tenho. Está aqui uma mochila nível 2. Olha, está aqui uma mochila nível 2. Olha, está aqui uma mira. Olha, temos de sair daqui. Espera lá, está aqui uma mira 2 vezes. Temos de sair daqui e andar logo ao jeep. O jeep nem sequer é tapado. A pena está a chover. Ainda estamos na Serra doce. Olha ali um buggy. 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 Uh, esta é mais bonita. Olha lá. Olha lá pitar. Ah, volta. Não passa a ir no meio. Não passa a ir no meio, não passa a ir no meio. Não passa a ir no meio. Foja... Não vai virando o carro. Oh! A sério! Morreste? Não! Mas agora vem atrás da gente Olha lá esta condição Onde é que queres ir meu? Deslém o círculo Agora vem atrás da gente Vamos para aqui Vai assim que te Fazer ando mais depressa que tu Epa! Ainda quero ir para ai Estás para qualquer lado Tira, eu tiro Olha aqui esta, olha aqui esta Já me fodi, estava a olhar para o mapa Foda-se, quando adotia tirei a carta Chocapiques Onde é que tu estás homem? Já estás ai Ficavas aqui nesta, mas estacionou os carros Tipo... Estacionei longe Sem ninguém ver Deixa algo aqui no arbusto Como se não se visse aqui Olha lá ali quem estacionou Já estiveram ai não? Deixa as portas fechadas Epa, tenho que ter vida Tira mais uma coisa Foda-se Eu estava aqui Faz uma e-cova Tá aqui um colete Tá aqui uma mira laser Foda-se não há pena nem aquela capazorra Eu não gosto destas casas sem coisas Olha, foda-se, estava aqui coisa O que? Estava aqui sem nos pá, calma Olha, veio um gajo É um avião meu É um avião o que? Estás feito assim É um gajo aí Sai da frente da janela, estupido Sim, corre mais Vai É foda-me E deixaste o buggy aqui mesmo A descarada A descarada, está no meio das ervas Então querias que fizesse o que? Tem-se no bolso I'm ready Vem Venha um gajo Sai daqui O que é que é? Deixa-te ao quieto Está aí algum vidro? Não Só sentar aqui para a janela Sítio é fixe Não, por esta janela não é Vai-te? Entrar Tiros, tiros Ah, deixa-te a hora aí Campares Agora já tinha a vida toda Claro Estamos dentro? Estamos O analgésico dá-me a vida toda Vão carinho Vai-te dando a pouco em pouco Mas é bom tipo quando mete-se e vai-te subindo Mas é bom tipo quando mete-se e vai-te subindo, percebes? É para não acenar-me Queria aquele fato A zero Não sei o que era Eu acho alguém que matei mais Pronto Não sei o que é Espera agora Não é burra isso me disto Olha Almoço 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 Já fizeste quantos? Chino Preciso ser o que Vou fazer Vou-te fazer headshot Olha, está aqui um à direita Não desforzes nem de mim Está aqui um Chip Não sei se não é num carro Mas é capaz de... Não pode escalar cá Se o gajo vier aí É logo Tá, 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 tá E ele aponta Consegue ver nesta coisa, não? Nesta janela Sim, estou a ver na janela Tu aponta para a porta Ai, temos que sair daqui Temos que ir Calma Oh, um minuto e meio passamos Estamos longe Um falso Um falso Ai, explodemos mesmo cá perto Diz os números lá em cima, meu Esse foi feno Ai, ai Estes rígidos Vai Scouting Scouting Vai, temos que ir, meu Não, deixa de estar aqui, até o vlog Sim, só nos roubaram os carros E é que já haviam nos carros à balera Estão lá os hooligans lá fora Vai, siga, faltam minuto Estão fudendo Vamos fuder, não? Se calhar era melhor irmos no mesmo carro, não? Não, depois morrer É para ir para aqui? Siga Andar o jeep Andar o jeep, andar o jeep Mas o jeep não tem gasolina, homem Tem, tem Olha lá, faltam 58 segundos Já morremos Tem gasolina ainda Espera ai, caralho Da cá Uber Oh Uber, bora Liga o rádio Liga o rádio Foda-se E se fosse maior, batias na mema Pula Caraças uma casa Eeeh Puxa Foda-se Por que o jeep não deu, meu? Mete para dentro Vamos ter que sair daqui Vamos ter que sair daqui Vamos ter que sair daqui E o outro vai e saímos Não, não, não saímos aqui Tipo, na sensação normal Não vais sair no meio do campo Estúpido Tens que sair ao pé de uma casa Metees de dentro da casa Olha, vai ali para aquela Para a direita Isto está cheio de gasolina aqui já, meu Foda-se Vai lá para... Foda-se Vai lá de onde estou a dizer, homem Diz, diz Rápido Vais... 300 300 Para a tua direita Tua direita Agora sempre para a frente Vamos para essa casa ai Está cheio de gasolina, meu Não, tem as portas fechadas Nunca fecham as portas todas Siga Cadê, peguei Agora não ca filhos da puta Vai ver se está Eu preciso de vida Ah, olha lá tudo aqui Tudo Eu preciso de vida Só tenho idees Só tenho idees do caralho Mas esta não tem casa Tem casa de banho Foste cagar Pronto Temos que mudar de casa Vão Está aqui com uma neide Tens vida? Estou a meter Veste a curar? Estou a meter Cala-te Aí sim, agora é assim Não é não Não tem que fazer Não é que tem alguém ainda Mete, mete Janna E aí, já teve que nos mexer outra vez? E aí, já teve que nos mexer outra vez? E aí, já teve que nos mexer outra vez? Té na queires Ai caralho, a boca é palha encarnada Caralho, vamos embora É pá, vou sair daqui Não sei, não sei, não sei Vem um, vem um Pensa as janelas Vem aqui Vem aqui fazer poe da barulha Sim, mas mesmo Dá para casa do banho Vamos roubar o JP Surpresa, motherfucker Já bem que estamos aqui Tá quieto, que lá Pois tu Foda-se tu és do caralho Assustente Foda-se Foda-se Olha lá, isso é mesmo Eu estou cá dentro Eu estou cá dentro Olha essa corda, eu vou ganhar Corte do pescoço Olha lá, olha lá 22 Eles estão cá, eles estão cá Olha vem aí onde a gente tem que se mexer daqui Bora caralho, bora É por esta Carro o Jeep Mete, mete Mete Ah já me perdi Foi bué da mal Joe Isto foi bué da mal Joe Isto foi mesmo bué da mal Ouve lá, tipo Eles também tinham que sair, percebes Fiquei pendurado no Jeep Isto foi estupido Olha a onda Eles já não conseguem É É um Jeep É um Jeep É um Jeep É um Jeep